Esse cara aqui deve me odiar. Pra quem não sabe, rapaziada, o drone em CSGO, por muito, muito tempo, ele foi o maior colecionador de skins do mundo. Esse é o canal dele no YouTube, 11 vídeos apenas e vídeos antigos, ó. Vídeos de 5 anos atrás. Dá pra ver pelo panorama do CS, mas enfim. Cada vídeo aqui é, mano, muito importante e faz parte da história do CSGO. O último vídeo que ele postou foi esse daqui, ó. Criando 4 Titan Rollos numa WP Medusa 0.001. Basicamente, ele colando ali 3 Titans em uma medusa que já tinha um Titan, né. Ele criou a melhor medusa do mundo. Na época, cada adesivo desse aqui devia estar valendo cerca de 3 mil dólares, né. Já era muito caro. E a medusa uns 1.500 dólares, enfim. É um vídeo de 2017. Hoje, pra realizar essa façanha, em cada adesivo ele gastaria cerca de 50 mil dólares. Ou seja, um total aí de 200 mil dólares, mais alto que uns 5 mil, enfim. E ele fez vários vídeos desse tipo. Colando 4 Titans em uma Vulcan. Colando 4 adesivos Vox Eminor em um cano curto. Hoje, cada adesivo desse aí é mais de 21 mil dólares. Porém, a que ele deve ter ficado um pouco sentido aí, foi nessa Dragon Lore. Que, inclusive, foi o primeiro craft dele, pelo menos, que ele gravou e postou no YouTube. 16 de dezembro de 2016. Atenção no título. Craftando a AWP Dragon Lore Top 1 Float com 4 I by Powers Rollos. O vídeo não é fake. Ele pega a Dragon Lore ali, ó. 0.00003 Rank 1. Na época, essa AWP deveria custar aí uns... Eu chuto uns 4 mil dólares. E cada adesivo por aí também, né? Nessa época, a Biopower era mais cara que o Titan. Hoje, pra realizar essa façanha, você gastaria aí, ó... Hoje, cada adesivo desse tá 45 mil dólares. Ou seja, 4 adesivos te custariam 180 mil dólares. Mais a Dragon Lore Top 1, uns 40 mil dólares também, ou seja, uns 230 mil dólares pra fazer isso hoje. Vai aplicar aí o último adesivo. E aí, aqui, nessa época, ele gastou muita grana para colar 4 I by Powers na melhor Dragon Lore do mundo. O que ele não esperava é que um ano depois, essa Dragon Lore perderia sua liderança. Rapaziada, poucos meses depois, foi criada através de um contrato de troca uma Dragon Lore com float 0.0000133742069. Esse detalhe aí vocês não sabiam, enfim. Por conta desse float especial, a skin, pô, valorizou demais. Hoje ela tá comigo, né? Vocês conhecem a história. A última oferta que eu recebi nela foi de 40 mil dólares. E, mano, putz... Cara, o drone, ele não tá mais nesse mundo de skins. Essa Dragon Lore já não está mais com ele. Esses dias aí, tava com o Simpo e o Monese. Enfim, ainda é a Dragon Lore mais cara do mundo, mas não tem o melhor float do mundo. E, na época, ele fez questão de colar os adesivos nessa Dragon Lore porque ela tinha esse melhor float. Então, ele deve ter ficado muito bravo, mano. Não foi culpa minha, não foi culpa nem do criador da Dragon Lore. Ninguém fez no intuito de, enfim, chateá-lo. Mas eu ficaria, mano, bem bravo. Tipo, eu comprei a Dragon Lore, top mundial, paguei mó grana. Paguei mais de 30 mil dólares. Se no dia seguinte, uma nova Dragon Lore com float menor que a minha fosse dropada, ia ficar furioso. Até agora, nada. Tô safe.